5 ajudantes do papai noel Pulava do trenó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não mereceu 4 ajudantes do papai noel Um lava do trenó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não mereceu 3 ajudantes do papai noel Um lava do trenó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não mereceu 5 ajudantes do papai noel 2 ajudantes do papai noel Um lava do trenó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não mereceu Um ajudante do papai noel Um ajudante do papai noel Pulava do trenó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não mereceu 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 Tchau, tchau.